A direitza igual é esse. A direitza igual... É que a direitza igual é esse. Deixa essa queda para baixo. Deixa essa queda para baixo. Mais são maneiras de comunicar diferentes. Porque elas, como nós, quando deixamos a queda para cima, deixa ela para cima E elas quando deixam a queda para baixo e não desnuda. Então, é? E diz-te, não é para aprender. São matérias diferentes. Mas eu não gosto. 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 Eu não gosto quando as mulheres estão aqui e vocês não são que as mulheres gritam o gosto. Aproveite-me agora. Gostei para a televisão. Ou seja, eu não gosto. Quando as mulheres gritam o gosto. Não, não sei. Ou um crescente. Pando ali. Mas eu não gosto. Mas eu não gosto. Há uma situação que vocês gostam de ouvir. É uma situação que eu vejo. Eu vou te fazer um lugar. E no meu cliente eu cheguei em casa. Que eu olhei o aeroporto e vejo que ele olhei a luz. E eu as me trago-te. Ou vai ver aqui alguma coisa sexual. Ou ela não quis limpar a casa. É um pescoço. Mas depois fica uma coisa sexual. Ou dá uma coisa. É lá que parece um loja. Uma taça de moranhos na mamãe. Uma lata de sangue e da outra. E o que mais faz? faz a cara de todo o péssimo. Eu não sei o que eu não sei o que eu não sei fazer. Quando eu perguntei muito, nós vamos procurar a senhora. E ela vem, que é uma recada. Difícilmente, eu sei onde, então, ela disse, usei com os meus amigos o que colocou. E aí